As pirâmides representaram o maior projeto arquitetônico do mundo antigo. Elas eram túmulos construídos para abrigar as múmias dos faraós por toda a eternidade. Elas já existem há 4 mil anos, mas ainda não revelaram todos os seus segredos. Se não fosse por um homem, não haveria pirâmides. Nos longínquos desertos egípcios estão as primeiras pirâmides que ele construiu. Sua exploração revela o gênio que ele era e como ele superou todos os desastres. Embora desconhecido hoje, ele foi um dos mais importantes egípcios que jamais viveu, o faraós Néfero. Os grandes egípcios. Os grandes egípcios. Os antigos egípcios nunca criaram nada tão fantástico, arrebatador e gigantesco como a grande pirâmide de Gizé. Os antigos egípcios. Todo mundo fica intrigado com a grande pirâmide. O que mais me impressiona agora é a sua altura. Estou a uma altura de quase 40 andares e ainda não cheguei até o topo. Até a Torre Eiffel ter sido construída, esta era a maior construção da Terra. O que as pessoas não se dão conta é que ela é uma maravilha de precisão da engenharia. A base tem 13 acres, mas os lados são perfeitamente orientados com os quatro pontos cardeais. Antes de fazer uma construção como essa, você tem que resolver imensos problemas de engenharia. Os antigos construtores egípcios não eram perfeitos, cometiam erros, havia desastres, problemas. E o homem que resolveu os problemas, que contornou os desastres, foi o faraó Néfero. Ele mostrou aos egípcios como construir as pirâmides. O faraó Néfero era tão famoso no Egito como, digamos, Napoleão ou Alexandre o Grande. Mas por um estranho capricho do destino, ele é quase desconhecido hoje. Isso porque são as pirâmides de seus filhos e netos em Gizé que são visitadas pelos turistas. Todo mundo conhece essas pirâmides. O que muito pouca gente sabe é que essas pirâmides são o produto final da grande era de construção de pirâmides. O esforço supremo de artesãos dedicados que herdaram suas habilidades da geração anterior. As pirâmides que Néfero construiu são pouco visitadas e, em grande parte, desconhecidas. Quase tão grandes quanto as famosas pirâmides de Gizé, elas são o que poderíamos chamar de seus protótipos. Foi aqui que a arte da construção de pirâmides foi aperfeiçoada. Mas as pirâmides não nos dizem nada sobre o homem que foi Néfero. Para sabermos como ele era, temos que ir ao agitado Museu Egípcio do Caio. Esse é o meu lugar favorito no museu. E nunca tem ninguém aqui. Mas abriga um maravilhoso pedaço da história. Esta é a primeira cártula do mundo, a forma oval mágica que encerra o nome do faraó. Aqui está o nome de Néfero. Ele é o primeiro faraó do qual sabemos alguma coisa pessoal. Ele era um homem e nós sabemos algumas coisas sobre a sua pessoa. Ele viveu dois mil anos antes de Aristóteles ou Platão. Mas ele não é apenas um mito, ele é um ser humano. Nós até sabemos alguma coisa sobre sua aparência. Este é Néfero em seu trono, mas não é um retrato idealizado. Não é um faraó olhando para a eternidade. Esta é a verdadeira aparência dele. Olhem o queixo. É um queixo retraído. Ele parece tolo. Mas foi um grande homem e fez grandes coisas. Ele completou o maior projeto de construção da história do mundo. Sem Néfero, nós não teríamos as pirâmides. Ele era um faraó, mas também um deus na Terra. E como um deus, ele precisava de um túmulo que fosse a mais magnífica criação que a mente humana pudesse conceber. Ele precisava de uma pirâmide. Parece incrível, mas as seis maiores pirâmides do Egito foram todas construídas em menos de 100 anos. Uma cultura originalmente agrícola, usando apenas ferramentas de cobre, cortou, transportou e colocou em posição precisa mais de 10 bilhões de blocos de pedra calcária, pesando em média duas toneladas cada um, para construir as pirâmides de Maidun, da Shur e Gizé. Imaginem colocar no lugar um enorme bloco de pedra a cada três minutos, dia e noite, continuamente, durante 100 anos. E tudo isso sem usar uma única roda, que afundaria na areia do deserto. Cada bloco foi içado entre nós, os cilindros, até a sua posição final na pirâmide. Elas eram construções inacreditáveis, perfeitamente alinhadas. Nenhum motor foi usado. As pirâmides não eram apenas enormes, eram precisas, com uma acuidade que chegava a frações de polegadas. Houve mais de 70 pirâmides no Egito. Aquelas que são visitadas por milhões de turistas todos os anos são as bem-sucedidas, desapercebidos em lugares remotos do deserto egípcio, estão os fracassos, desastres que tiveram que ser abandonados. Foi Znéfero quem construiu, com sucesso, a primeira pirâmide verdadeira. Este gênio desconhecido governou durante o início da civilização egípcia. Sua pirâmide já tinha 2.500 anos quando Cleópatra a mostrou para César. Znéfero foi o primeiro grande egípcio. De certo modo, ele foi o George Washington do Egito. Hollywood errou. Um dos grandes mitos do Egito é que as pirâmides foram construídas por escravos, forçados a puxar enormes cargas enquanto eram açoitados por cruéis capatazes dos faraós. Na realidade, elas foram construídas por trabalhadores livres, o que torna o feito de Znéfero ainda mais incrível. Znéfero teve que organizar e pagar milhares de trabalhadores por décadas para construir suas pirâmides. De uma nação de fazendeiros, centenas de milhares de homens foram selecionados, divididos em equipes, coordenados e enviados a vários locais de trabalho. Mas por que os primeiros maiores projetos de construção do mundo aconteceram no Egito? O Antigo Egito era um lugar muito especial. Todos os anos, a neve derretida de montanhas africanas distantes corria para o norte em direção ao mar. O Nilo inchado inundava os campos, parando apenas quando chegava à base das pirâmides. A inundação era um evento mágico para os egípcios. O Nilo, carregando o solo fértil de cobertura no início, ficava vermelho. Depois, ele ficava verde por causa da vegetação arrancada pelas águas. Por fim, subia dez metros. Quando a enchente recuava, ela deixava os campos cobertos de uma lama rica e fértil, perfeita para as plantações. Foi o Nilo que permitiu que Znéfero construísse as pirâmides. Foi o Nilo, e apenas ele, que tornou verde o deserto. Sem ele, o Egito seria um deserto árido. Para canalizar as águas do Nilo para seus campos, os aldeões se juntaram para criar redes de canais de irrigação. Este foi o primeiro projeto de obra de âmbito nacional. No fértil vale do Nilo, nasceu a primeira nação. O Nilo permitiu que o Egito produzisse inúmeros campos de plantações. Linho, grãos, legumes, tudo o que uma sociedade precisava. Foi aqui que nasceu a capacidade de trabalhar em conjunto em grandes projetos. Só o que estava faltando era um grande líder. Znéfero era ambicioso. Ele foi o primeiro faraó a ter aspirações internacionais. Para um egípcio, colocar os pés fora das fronteiras do país representava uma aventura audaz e perigosa. Se ele morresse em terras estrangeiras, longe dos sacerdotes, dos embalsamadores e dos rituais, ele não poderia ser umificado. Toda a esperança de vida eterna seria perdida. Foi Znéfero quem ousou desafiar o costume. Ele mandou seu exército em expedições mercantis para o norte do Líbano, em busca de enormes doras de cedro. Para o leste do Sinai, em busca da turquês e minerais. E para o sul da Nube, atrás do ouro. No governo de Znéfero, o Egito se tornou uma nação importante, reconhecida internacionalmente. Znéfero ficou famoso por suas expedições ao Sinai para garimpar turquesa. Uma expedição como essa requeria uma enorme organização. Levar 500 homens e mulas para o deserto do leste demandava uns 30 barcos para o transporte através do Mar Vermelho e umas 50 toneladas de alimentos por dia. Depois do mar, havia um trecho difícil de cinco dias de mula até as minas de Vadimacruc. Construir túneis na montanha em busca de turquês era perigoso. No cume da montanha, havia uma caverna sagrada, onde os mineradores dormiam para sonhar com o lugar onde encontrariam a turquesa. Aqui, os homens construíram um altar para a deusa Hator, a senhora da turquesa. Construir o altar afastou os trabalhadores das minas, mas o bondoso Znéfero permitiu. Ele chegou até a mandar escultores habilidosos para registrar os progressos da expedição, criando um campo de pedras esculpidas. Hoje, esse campo ainda existe. Ainda é bem parecido com o que foi em tempos antigos. Aqui estão os nomes dos homens de uma das expedições. Mas aqui está uma história de sofrimento e heroísmo. O tesoureiro do faraó está registrando a expedição que chefiou. Por causa do calor escaldante do Sinai, o inverno era a estação de mineração. Mas esses hieróglifos contam uma história diferente. Aqui está o ponto central. No verão, as montanhas deixaram suas marcas queimadas em nossa pele. Esses mineradores não eram escravos. Eles foram de vontade própria arriscar suas vidas para trazer a preciosa turquesa para o seu faraó. A turquesa que os mineradores traziam do Sinai era transformada em gastes, adornando braceletes finamente produzidos, presentes de Snefero para sua esposa, a rainha Retéferas. Snefero não foi apenas um construtor de pirâmides e explorador. Ele também foi um patrono das artes. Suas oficinas reais produziram extraordinárias obras-primas em esculturas, pinturas, joias e mobiliário. Foi uma época impressionante. As realizações artísticas durante o reinado de Snefero foram tão fantásticas que acabaram por estabelecer os padrões que perduraram pelos próximos 2.500 anos. O canso de Maidum parece tão natural hoje como quando foi pintado 5.000 anos atrás. As estátuas dos filhos de Snefero representam os primeiros grandes retratos em pedra e nunca foram superadas. O fino retrato em pedra de Ancaf o mostra como um homem maduro e pensativo, um pouco pesado. Ele era bem sucedido. O irmão de Ancaf, Remiano, tem dobras de gordura. Ele era mesmo próspero. No museu do Cairo, há outro dos filhos de Snefero, Rorhuta, e sua linda esposa, Nofret. Estão sentados um ao lado do outro e seus olhos de pedra cristalina parecem olhar os milhares de visitantes que param para vê-los. Existe um detalhe maravilhoso. As mulheres egípcias costumavam usar perucas e podemos ver o cabelo verdadeiro de Nofret sobre a testa por baixo da peruca. A mobília que Snefero mandou construir para sua esposa está entre as mais belas que já foram feitas no velho Egito. São obras primas de simplicidade. Suas linhas são retas, limpas e elegantes. Elas não precisam de uma ostentação vulgar de ouro. Apenas hieróglifos dourados para proclamar os títulos da rainha. Todos os tesouros da rainha, inclusive sua bela cama de docel, foram colocadas em seu túmulo para o seu deleite no outro mundo. Os antigos egípcios acreditavam na ressurreição. Eles acreditavam que o corpo levantaria e andaria no outro mundo. É por isso que os egípcios praticavam a mumificação, um complexo ritual religioso para conservar o corpo que durava 70 dias. Era absolutamente crucial proteger a múmia dos ladrões de túmulos. Se um ladrão entrasse no túmulo e destruísse a múmia, o falecido não poderia existir no outro mundo. Sem um corpo intacto, perdia-se toda a esperança de imortalidade. E essa era a maior catástrofe que poderia acontecer ao antigo egípcio. Uma vez que a múmia tinha sido conservada, um túmulo sofisticado era construído para protegê-la por toda a eternidade. Esses primeiros túmulos eram chamados de mastabas. Essas mastabas eram esculpidas na rocha. Depois eram cobertas com uma grande superestrutura feita de tijolos. Os antigos egípcios a chamavam casas da eternidade. Essa mastaba é uma das maiores que já foram construídas. Ela tem uma característica notável que deveria evitar que fosse roubada. Não existe absolutamente nenhum acesso para a câmara sepulcral a partir do solo. Estou descendo para a mastaba pelo único caminho possível, através da passagem dos ladrões. Eles abriram um túnel através dos tijolos de barro, da rocha da base e da entrada da câmara sepulcral bem aqui. Esse é o túmulo de uma pessoa muito importante. Provavelmente um rei ou uma rainha. Esse sarcófago é o primeiro da história. O corpo foi colocado aqui dentro. A tampa foi fechada, mas mesmo assim ele foi roubado. Aqui está a marreta dos ladrões que foi usada para arrombar a tampa. Após o sepultamento, essa câmara foi fechada por cima. E apesar de centenas de milhares de toneladas de tijolos de barro que foram colocadas em cima, ele foi roubado. Snéfaro tinha um grande problema. Seu problema era o fato de ser quase impossível deter os ladrões de túmulo. Mesmo na época de Snéfaro, o túmulo de sua própria esposa foi roubado. Não importa quão complicadas fossem as passagens dentro do túmulo, os ladrões conseguiam achar o tesouro. A razão disso é que frequentemente os ladrões de túmulo eram as mesmas pessoas que o haviam construído e que o conheciam como ninguém. A solução estava em criar alguma coisa sólida ou suficiente para impedir os ladrões, mesmo que eles soubessem onde estava a câmara sepulcral. Mas Snéfaro não foi o primeiro a tentar isso. Tudo havia começado em Saquara. A pirâmide de degraus de Saquara foi terminada durante a infância de Snéfaro e veio a ter um profundo efeito em sua vida. O que mais intriga nesta pirâmide de degraus é que ela é a primeira construção feita de pedras. Nós poderíamos supor que eles começaram com pequenos prédios de pedra para depois tentarem construções mais ambiciosas, até que algo realmente grande fosse construído. Mas não foi assim. De repente, como que vinda do nada, surgiu a pirâmide de degraus. Há sinais claros de que os egípcios estavam começando a aprender a trabalhar com pedra. Os pedreiros copiavam fielmente na pedra as colunas e paredes de palácios que haviam sido construídos com feixes de bambus de papiro e tijolos de barro. Assim, detalhes arquitetônicos maravilhosos resultaram em estruturas completamente não funcionais. Portas que não abriam e nem fechavam. Capachos, enrolados sobre as entradas que não podiam ser baixados. É aqui que tem início a construção de pedra. Dois mil anos depois da pirâmide de degraus ter sido construída, os gregos tinham orgulho em dizer que aprenderam com os egípcios a construir com pedras. A pirâmide de degraus foi construída para o faraó Zózer. Seu arquiteto queria criar uma grande sepultura para o seu rei. Por isso, ele projetou uma enorme mastaba e colocou sucessivamente outras mastabas menores, uma em cima da outra, criando um efeito parecido com um bolo de noiva. Como aquela era a primeira grande construção de pedras do mundo, seus construtores enfrentaram muitos problemas inéditos. Eles não tinham experiência em lavrar as pedras. Por isso, os blocos que compunham a pirâmide foram cortados de uma maneira trosca e não se encaixavam bem uns nos outros, ameaçando a pirâmide de sofrer um colapso. O arquiteto resolveu o problema inclinando as paredes para dentro. Assim, a pirâmide literalmente se apoiava nela mesma, evitando que uma massa instável ruísse. Quando terminou a construção da pirâmide de degraus, ela se constituía na mais fantástica construção que o mundo já havia visto, tendo empregado milhares de trabalhadores e levado quase duas décadas até estar completa, ela deve ter sido motivo de grande orgulho para todo o Egito. Vocês podem apostar que quando Snefero era criança, ele deve ter ficado fascinado com a pirâmide e talvez até tenha sonhado em construir a sua própria. Quando Snefero se tornou faraó, ele teve a oportunidade de construir a sua pirâmide em Maidun. Logo que nós a vemos, percebemos que há algo muito errado, mas não fica claro o que é. O monumento parece mais uma torre ameaçadora do que uma pirâmide. Quando você explora o local, surgem ainda mais perguntas. Por que as paredes da Câmara Sepulcral são toscas, não acabadas? Onde está o sarcófago do faraó? Na Câmara Sepulcral, as vigas de cedro de 4 mil anos estão no local prontas para içar o sarcófago. Mas não há vestígios ou algum tipo de evidência de que a Câmara Sepulcral sequer tenha sido usada. Ela ainda representa um grande avanço arquitetônico. Esta é a primeira Câmara Sepulcral acima do solo do Antigo Egito. Criar uma Câmara dentro da pirâmide, ao invés de embaixo dela, causou um tremendo problema. Com o peso inteiro da pirâmide por cima, como é possível impedir que o teto entre em colapso? Snéfero resolveu o problema colocando os blocos de pedra das paredes cada vez mais perto do centro da Câmara, à medida em que ficavam mais altos. Quando as paredes subiram, o último bloco que formou o teto só teve que cobrir algumas poucas polegadas. O problema foi resolvido, e o primeiro teto em abóbada da história havia sido criado. A razão da pirâmide de Maidon parecer tão estranha reside em sua construção. Ela foi originalmente projetada para ser uma pirâmide em degraus. À medida em que se aproximava o fim de sua construção, ela foi ampliada várias vezes, provavelmente porque acreditava-se que uma pirâmide não deveria estar pronta antes da morte do faraó. Quando a pirâmide terminou, com oito degraus, Snéfero ainda gozava de boa saúde. Por isso, a construção continuou. Os degraus da pirâmide foram preenchidos com uma pedra calcária fina e branca. Esta foi a primeira tentativa de se construir uma pirâmide verdadeira, mas houve uma falha arquitetônica fatal. As últimas camadas de pedras não foram suficientemente ancoradas no corpo da pirâmide. Apoiadas na superfície lisa da pirâmide em degraus no interior, as pedras começaram a deslizar, causando o primeiro desastre tecnológico da história. É por isso que a pirâmide parece tão estranha hoje. As gerações do futuro acharam mais fácil usar as pedras soltas, deixando apenas a parte central inclinada. O que nós vemos hoje é o resultado de 5 mil anos de vandalismo. Sinéfero teve que abandonar sua pirâmide. É por isso que na pequena capela da base, as enormes placas de pedra nunca receberam uma inscrição. É por isso que as paredes da câmara sepulcral foram deixadas toscas e inacabadas. E é por isso que as velhas vigas de cedro nunca foram usadas para içar o sarcófago do faraó para o local de seu descanso final. Na verdade, só sabemos que a pirâmide pertencia ao faraó Sinéfero por causa de um grafite escrito quase mil anos depois dela ter sido construída. O escriba Ankeperkerhesenet visitou a pirâmide e escreveu na capela. Vocês podem imaginar como deve ter sido difícil para o arquiteto, que era o próprio filho de Sinéfero, ter que ir até o faraó para lhe contar que o trabalho de 20 anos estava em ruínas e que seu túmulo era imprestável? É indicativo da personalidade de Sinéfero o fato dele não ter desistido, mas sim ordenado, simplesmente, que a construção de Maidun fosse abandonada e que procurasse um novo local. Ainda precisando de um local para o seu sepulcro, Sinéfero foi em frente a todo vapor para construir um monumento ainda mais ambicioso que o de Maidun. Uma pirâmide com um volume duas vezes maior do que o da pirâmide que abandonara. O monumento queria fazer sombra a qualquer coisa que o mundo já tivesse visto. Naturalmente, aqui os arquitetos tiveram a vantagem de suas experiências. A pirâmide de Dachur foi concebida desde o início como uma pirâmide verdadeira. Tendo aprendido com seus erros, os pedreiros usaram pedras de revestimento ainda maiores. Isto possibilitou que elas fossem presas adequadamente à estrutura da pirâmide. Eles também inclinaram os blocos para dentro, em direção ao centro da pirâmide. Essa técnica teve tanto sucesso que esta pirâmide é a única que hoje ainda tem quase todo o seu revestimento no lugar. Há um grafite interessante aqui. Centenas de anos depois da morte de Isnéfero, um sacerdote de nome Wainan que veio aqui e escreveu o seu nome. Ele queria ligar o seu nome ao de Isnéfero. Os hieróglifos são interessantes para um sacerdote. Há um pequeno vaso aqui que está derramando água. Isto significa purificar. E se você coloca um homem por detrás, então significa que é o homem quem purifica. Ele é o Wainan. Vamos descer. Partindo da entrada, um longo caminho desce até o corpo da pirâmide, mais de 70 metros. Uma das descidas mais longas e difíceis de todas as pirâmides. Os blocos polidos da parede são lisos e surpreendentemente frios ao toque. A passagem ainda tem os trilhos usados pelos escavadores em 1950, quando tiraram o entulho da câmara sebulcral de Isnéfero. A passagem foi projetada para descer o sarcófago até o coração da pirâmide. Uma vez que o corredor desce abaixo da base de pedra, não há mais blocos lisos e as paredes se tornam bastante toscas. Ainda temos que descer mais 47 metros no subsolo, debaixo da pirâmide, dentro da sua base de pedra. Depois de ficarmos agachados por tanto tempo, é um alívio e um choque entrar numa pequena sala com teto em abóbada de 12 metros e meio. Incrível. Nós ainda nem estamos na câmara sepulcral. É apenas um vestíbulo, quase como se Isnéfero estivesse dizendo, bem-vindos. Para chegar até a câmara sepulcral, você ainda tem que subir uma escada de corda. Então, a entrada da câmara sepulcral de Isnéfero é alcançada através de um buraco na parte de cima da parede. Esta é a razão para a escada maciça. Depois da escada de corda, ela parece bastante firme. Quando você começa a subir essa escada, você percebe todas as quatro paredes são inclinadas para dentro para formar um teto em abóbada. É incrível. Caminhando agachados pelo estreito corredor feito pelos antigos ladrões de túmulos, nós finalmente chegamos ao corredor pelo qual a múmia de Isnéfero passou a caminho da câmara sepulcral. Surpreendentemente, há uma forte brisa de ar fresco aqui. Alguns investigadores acreditam que existam passagens secretas que ainda não foram descobertas. Finalmente, chegamos à câmara sepulcral. O grande feito de Isnéfero não foi ter desistido depois do desastre de Maidun. Ele construiu isso. Quando terminou, era a maior sala do planeta. Ela tem 17 metros de altura. Há 17 metros de altura, um teto em abóbada. As paredes se inclinam para dentro, de baixo até em cima. Mas houve um problema. As paredes começaram a se mover debaixo do peso enorme da pirâmide acima. Aqui embaixo, há vigas de cedro. Tem 4 mil anos de idade. Elas tiveram que ser colocadas quando as paredes começaram a se mover. Houve problemas aqui também. As paredes começaram a rachar e a se mover para dentro. E para segurar que a coisa toda não ruísse, eles colocaram vigas para segurá-la. Originalmente, a pirâmide de Idashur era para ser uma pirâmide verdadeira. Mas quando surgiu o problema na câmara sepulcral, os arquitetos de Isnéfero decidiram terminá-la reduzindo o ângulo de 54 graus para 43 graus. E é por isso que ela é chamada de pirâmide curvada. Isso reduziu a quantidade de pedras necessárias para completar a pirâmide e aliviou o peso sobre as câmaras na parte de dentro. Apesar disso, a pirâmide ainda era perigosa demais para o sepultamento da múmia de Isnéfero. Isnéfero havia erguido as duas maiores construções da história do mundo e as duas eram imprestáveis. Surpreendentemente, ele não desistiu. Mas agora o tempo estava se esvaindo para o velho faraó. Ele tinha que construir uma pirâmide bem-sucedida para ser o local de seu descanso final. A pirâmide curvada deve ter despertado um sentimento de orgulho entre os egípcios. Ao invés de abandonar o local, como havia feito em Maidun, Isnéfero construiu sua última pirâmide a menos de 1.500 metros dali. Hoje, quando o sol a ilumina, ela parece vermelha. Todas as indicações nos sugerem que ela foi um sucesso total. A câmara sepulcral é estável e ela é tida como a primeira pirâmide verdadeira da história. Há sinais de que Isnéfero teve que economizar um pouco para garantir que a pirâmide vermelha ficasse pronta para o seu funeral. Ela é menor que a pirâmide curvada e seus lados sobem a um ângulo conservador de 43 graus. Na pirâmide vermelha, Isnéfero finalmente resolveu seus problemas de engenharia. Foi aqui que a sua múmia foi deixada para descansar. Séculos depois da sua morte, sacerdotes devotos ao culto de Isnéfero ainda colocavam pão e cerveja aqui para a alma do faraó para que ele pudesse ter vida, prosperidade e estabilidade para sempre. Isnéfero e sua família formavam um grupo muito unido que trabalhava junto e que realizou feitos notáveis. Isnéfero teve no mínimo cinco filhos e ele tornou alguns deles vizires do Egito, mantendo o poder próximo a ele, estabelecendo um controle familiar que se estendeu por toda a sua vida. Além de deter o posto de vizir, vários dos filhos de Isnéfero se tornaram arquitetos. Os irmãos de Isnéfero realmente gostavam de construir. Um dos mais famosos é Ankaf, o arquiteto da segunda maior pirâmide do platô de Gizé. O irmão de Ankaf, Remiano, se tornou vizir de outro irmão, o faraó Keops. Remiano foi, provavelmente, o arquiteto da grande pirâmide. Hanhofero, um dos filhos que não seguiram carreira na construção de pirâmides, foi apenas um alto sacerdote e general do exército. Ele era a ovelha negra da família. Esta é uma família incrível que produziu obras incríveis. É evidente o efeito dos irmãos crescerem em contato com o pai, obcecado pela construção de pirâmides. Imaginem os filhos acompanhando seu pai, primeiro para ver os progressos da pirâmide de Maidun, depois a pirâmide curvada e, finalmente, a pirâmide vermelha. A paixão do pai foi, de fato, passada para os seus filhos. O filho mais famoso de Isnéfero foi, sem dúvida, Keops, o seu sucessor, que é lembrado hoje como o faraó que construiu a grande pirâmide, uma das sete maravilhas do mundo. A grande pirâmide é, na verdade, um legado de Isnéfero a seu filho. Esse monumento surpreendente não poderia ter sido construído sem que os problemas fossem resolvidos e as lições aprendidas durante a incrível carreira de construtor de Isnéfero. Se há uma marca registrada que pode ser encontrada nas três pirâmides de Isnéfero, esta é o teto em abóbada. Esta engenhosa solução de distribuir o peso dos blocos de pedra acima da câmara sepulcral foi o que tornou tudo isso possível. Do início cauteloso em Maidun, a estes tetos espetaculares das pirâmides de Dashur, foi um pequeno passo que levou à sua suprema expressão aqui na maior galeria da grande pirâmide de Keops. Um dos maiores espaços internos de todos os tempos. O teto em abóbada se estende por 46 metros e 63 centímetros e faz a galeria parecer ainda mais alta do que os seus nove metros. Keops superou seu pai e escondeu sua solução exclusiva para o problema do incrível peso que recaía sobre a câmara sepulcral. As placas de granito que formam o teto nunca conseguiriam aguentar o peso da pirâmide, a não ser que o seu peso fosse distribuído. Para ver a solução de Keops, você tem que subir através de um buraco até a parte mais alta da grande galeria. Este é o segredo que explica por que o teto da câmara sepulcral não ruiu. Eu estou exatamente em cima da câmara sepulcral, numa pequena sala que foi projetada para aliviar a pressão do teto da câmara sepulcral que está abaixo de mim. Acima de mim, há quatro outras câmaras, bastante parecidas com esta. E no topo de todas elas, há duas enormes placas que formam um V invertido que aliviam ainda mais a pressão sobre a câmara sepulcral. É uma espécie de teto abobadado que foi melhorado. Snéfero teria adorado isso. As câmaras de alívio funcionam maravilhosamente bem. Cinco mil anos depois delas terem sido construídas, a câmara sepulcral ainda está intacta, virtualmente perfeita. Se não fossem os ladrões de túmulos, a múmia de Cheops ainda estaria aqui. Não só Snéfero abriu o caminho para que o seu filho, Cheops, construísse a maior pirâmide do mundo, como também fomentou o comércio exterior, que acabou por fornecer a Cheops uma das mais importantes coisas que ele poderia levar para o outro mundo. No Antigo Egito, tudo era transportado ou por barco ou por jumentos. Jumentos para as curtas distâncias e barcos para as longas. Em 1954, foi encontrado um barco enterrado perto da Grande Pirâmide. Ele tinha 44 metros e foi construído por Cheops com madeira trazida do Líbano por seu pai Snéfero. O barco foi encontrado em pedaços, mas as tábuas de cedro ainda eram fortes o bastante para permitir que ele fosse remontado. Algumas tábuas eram tão grandes que não há mais cedro na terra que possa reproduzi-las. Trata-se de um exemplo típico do antigo estilo de construção de barcos do Egito. As tábuas eram amarradas, umas nas outras. Na água, a madeira enxava e as cordas encolhiam, selando os buracos e impedindo que a água entrasse. O barco não tinha mastros ou velas. Ele apenas tinha remos para impulsioná-lo. Mas qual era o objetivo daquele barco? Será que ele era usado na vida real pelo faraó? Ou será que a verdadeira função dele era levar o faraó em sua última jornada através do céu até o outro mundo? Para desvendar este mistério, mandei construir um modelo em escala de 2 metros e 13 centímetros, com as medidas exatas do barco da pirâmide, para testá-lo, no tanque do Instituto de Arquitetura Naval de Long Island. É impressionante como ele desliza suavemente pela água, quase não deixando marola. Arrasto positivo de 13963. Como não havia sinal de mastro ou de vela no barco de início, achei que os remos fornecessem a potência. Mas testes computadorizados mostraram que seria impossível que os remos do barco gerassem uma potência suficiente para impulsioná-lo. Na verdade, os remos pareciam funcionar como as quilhas dos iates modernos, para lhe conferir estabilidade de ereção. Mas então, como é que o barco andava se não era nem a remo nem a vela? É isso, sem quilha e sem guinada. Vamos a 40. Certo? Vamos lá. Certo. Sabemos que frequentemente os barcos de rituais eram rebocados do Antigo Egito quando transportavam os corpos dos mortos da margem leste para a margem oeste para o sepultamento final. Aquele barco de cedro de 4 mil anos pode ter trazido o corpo do filho de Snéfiro para o oeste, para o sepultamento na Grande Pirâmide. Quando o faraó morreu, seu corpo teve que atravessar o nilo para aportar perto do local onde hoje está a esfinge. Seu corpo deve ter sido carregado por uma curta distância até o templo do vale onde ele foi cuidadosamente lubificado. Exatamente 70 dias após a morte, sua múmia foi carregada por uma rampa até a pirâmide. Acompanhado por sacerdotes que cantavam os antigos ritos, o corpo descansou no coração do mais impressionante monumento jamais criado pela humanidade. A grande era de construção de pirâmides e a pirâmide durou apenas enquanto a família de Snéfiro governou o Egito. Seu filho construiu a Grande Pirâmide, seu neto construiu a segunda maior pirâmide que jamais se viu, logo ali ao lado. Depois disso, a vontade e a energia para construir monumentos tão impressionantes diminuíram, e as pirâmides que se seguiram foram apenas uma sombra pálida de sua antiga glória. Os antigos egípcios recordavam dos tempos de Snéfiro como sua idade do ouro. 700 anos após a morte de Snéfiro, os faraós da 12ª dinastia retornaram a Dashur para construir suas pirâmides à sombra dos monumentos de Snéfiro. A pirâmide de tijolos de barro de Amenemate III, hoje atingida pela erosão e em ruínas, lembra mais um formigueiro. Eles nunca mais construíram uma pirâmide como esta. Quando os egípcios querem se vangloriar de alguma coisa grandiosa, eles costumam dizer só nos tempos de Snéfiro se viu algo assim. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti